Essa cês canta com força, hein? O cantor, canta uma de amor E oferecer pra você, que é pra você saber Que um bêbado incomoda muita gente Um bêbado sozinho incomoda meu pai Então pensa bem antes de esquecer da gente Porque se me largar eu não vou te deixar em paz É que um bêbado incomoda muita gente Um bêbado sofrendo incomoda muito mais Então pensa bem antes de esquecer da gente Porque se me largar eu não vou te deixar em paz Mas já vai sabendo que eu vou te ligar de meia em meia hora Que eu vou visitar sua mãe e ainda vou chamar de sol No meio da balada eu vou ficar louco e pedir pro cantor Canta uma de amor E oferecer pra você, que é pra você saber Que um bêbado incomoda muita gente Um bêbado incomoda meu pai Então pensa bem antes de esquecer da gente Porque se me largar eu não vou te deixar em paz Porque se me largar eu não vou te deixar em paz Ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah ah, ah 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 A CIDADE NO BRASIL